Olá a todos aqui que acompanham o canal. Agora eu vim aqui ensinar para vocês, tá? Essa magia aqui para você esfriar a relação. Então, se você quer fazer esfriar uma relação de duas pessoas, tá? Pode ser relação sentimental, tá? Ou de amizade, para você esfriar essa relação dessas duas pessoas. Vocês vão pegar um papel, vai escrever sete vezes o nome de uma pessoa de um lado, sete vezes do outro, vai colocar esse papel em um potinho, tá? Pode ser um potinho de prazo, com uma garrafinha, tá? Não tem importância. Vai colocar um vidrinho de óleo de rícino e vinagre tinto, tá? Colocou? É vinagre tinto, tá? Não adianta você escrever aqui no comentário, pode ser de maçã, pode ser do branco? Não, é o vinagre tinto. Colocou, então, o nome da pessoa em uma garrafinha ou em um potinho, um tapoerzinho, tá? Vai colocar aí o nome escrito sete vezes, um de costa para o outro. Pode ser com caneta preta ou a lápis. Vai colocar nesse potinho, vai colocar um vidro de óleo de rícino e vai colocar vinagre, tá? Compreta esse vidro com vinagre. Aí você vai colocar no congelador até esfriar a relação dessas duas pessoas. Quando você viu aí que a relação das duas pessoas já está fria, tá? Não tem mais essa relação, essas duas pessoas. Se for amizade, você vai ver que elas não têm mais amizade. Se for relacionamento, vai ver que não tem mais esse relacionamento, porque vai esfriando a relação que eles têm, tá? E aí você vai pegar esse vidrinho que está no congelador e vai deixar numa encruzilhada, tá? Em qualquer horário. Não precisa, não tem horário nenhum para você. Vai lá e deixa numa encruzilhada. Então, essa magia que não tem lua, não tem dia, nada para você fazer. Então, colocou. Cada potinho, você vai colocar dois nomes. Então, se você tem mais pessoas, coloque em pote diferente, tá bom? Aí depois você coloca ali as iniciais das pessoas fora do potinho para depois você saber quando acontecer aí o esfriamento dessa relação dessas duas pessoas, você saber qual é o potinho para você deixar numa encruzilhada. Encruzilhada macho, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não vamos esquecer aqui de se inscrever no canal. Tchau.